Olá crianças, olá família, tudo bem com vocês? Mais uma semana e vamos começar com a nossa oração pedindo a Deus para abençoar mais uma semana. Vamos lá? Querido Senhor Jesus, muito obrigada pelo final de semana, muito obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, hoje nós vamos revisar algumas coisinhas que vocês aprenderam e vamos começar com os tipos de moradia. Então pegue lá o seu livro, Princípios do Saber, na página 87, na prancha 38. Então vamos lá, nós vamos retomar o tipo de casa, os tipos de casa que nós aprendemos. Você se lembra? Ah, mas eu também trouxe um vídeo, um vídeo sobre alguns tipos de casa e eu gostaria de mostrar para vocês. Vamos lá? A oca, oca, palafita, palafita, iglu, 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 alvenaria, alvenaria, madeira, 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 prédio, 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 pau a pique, pau a pique, pau a pique, oriental, tenda, 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 voltei. Vocês podem se recordar de outra, outros tipos de moradia que vocês também aprenderam, não é mesmo? Então vamos fazer o seguinte, antes de fazer a atividade que pede aí, vocês vão virar essa folha, vamos começar virando, no verso vocês vão dividir a folha ao meio. Vamos lá? O que nós vamos fazer primeiro? Primeiro nós vamos usar um espaço para fazer uma lista, lista. Isso, uma lista de tipos de casa. Eu assisti esse vídeo e eu encontrei algumas e também pude acrescentar na minha lista outros tipos de moradia que vocês aprenderam. Então, olha só. Então, a lista primeiro, vocês vão colocar, eu consegui contar 12 tipos de moradia. Então, o primeiro passo, vocês vão colocar do número 1 até o número 12. E aí nós vamos começar a escrever. Olha só. Primeira, oca. Uma oca. Quem constrói oca? Os índio. Os índio. Muito bem. A casa de palafita. Quem recorda? Ah, são aquelas casas que ela fica sobre os rios, que eles precisam de uma estrutura de madeira. E o que acontece? É, em algumas situações, em alguns lugares, aquele rio, ele pode subir o nível de água, mas aí não vai ter problema porque as casas estão suspensas. Não é verdade? Olha só. Terceira moradia. Iglu. Que são construídas naqueles lugares gelados, não é verdade? Alvenaria. Quem recorda o que é alvenaria? Casas construídas com cimento, tijolos. Madeira. Olha só. Madeira, nem preciso falar o que é usado, né? Prédio. É uma casa em cima da outra, formando um prédio. Pau a pique. Olha lá. Número 7. Pau a pique. Construída com bambu e com barro. Primeiro eles montam toda a estrutura de bambu e depois vem com aquele barro. Vão molhando o barro, vão colocando e depois aquele barro endurece, que pode chover, pode ventar, que não derruba. Nós temos as casas orientais. É um tipo de casa que todos os orientais constroem da mesma maneira. Vocês viram a fotinho que apareceu no vídeo? O que mais? Tenda. Geralmente eles constroem com aquelas lonas ou com plástico, né? Nós temos os castelos. As meninas adoram falar em castelo. Nós lembramos de princesas, de príncipes. Temos as casas subterrâneas, que são embaixo da terra, cava e constrói a casa subterrânea. E número 12. Nós temos casa que boia, que geralmente são em cima de barcos. Muito bem. Então, vocês poderão fazer uma lista com 12, 12 tipos de moradia. Oca, palafita, iglu, alvenaria, madeira, prédio, pau a pique, oriental, tenda, castelo, subterrâneas e casa que boia. Então, preste muita atenção também. Em todas as palavras, vocês vão observar com que letra começa cada palavrinha. Afinal, vocês já recordaram todo o alfabeto, não é verdade? Então, vamos lá. Agora, vamos para a folha de atividade. Dá uma olhadinha. Marcelino e Manuel aprenderam sobre diversos tipos de casas. Eles desenharam uma casa suspensa para a mamãe deles. Dá uma olhadinha. O que são casas suspensas? Eu acabei de falar. São casas de palafitas. São casas que são construídas em cima de madeiras, de uma estrutura de madeira. Porque o que pode acontecer? O rio, o nível da água pode subir. E aí não tem perigo, na verdade, de entrar água nas casas. Então, para ser uma palafita, o que será? Por que será que eles desenharam sem as madeiras? Talvez, ou com certeza, o nível do rio subiu. E aí não dá para ver. Mas eles deixaram bem claro que são casas suspensas. Então, nós podemos dizer que são casas de palafitas. O nível da água subiu e não dá para ver as madeiras. Não é verdade? Então, vamos lá. O verso da folha. Lembrem que nós já fizemos uma lista. E aí deixem sobrar um espacinho ainda deste lado que vocês fizeram a lista. E vocês vão desenhar dois tipos de casa que você aprendeu. Qual o tipo de casa que você aprendeu que você mais gostou? Conta para mim. Deixa eu ver. Eu acredito que muitos vão... As meninas, né? Vão desenhar os castelos. Os meninos talvez devem ter gostado de falar sobre as casas que boiam. Para viver aquela aventura em cima da água. Não é verdade? Então, vocês vão desenhar no capricho. E lembrando que ainda temos mais uma parte que nós não usamos. Porque hoje nós vamos falar sobre a familhinha de outra letra. E hoje nós vamos aprender a familhinha de outra letra. Olha só. A familhinha da letra D. D, de dado. E a letrinha D? Dando as mãozinhas para as vogais A, E, I, O, U, vão formar a sua família. Dá, Dê, Di, Dó, Du. Vamos lá? Mais uma vez. Dá, Dê, Di, Dó, Du. E nós podemos escrever muitas palavras com a familhinha da letra D. E você, hoje mesmo, pode começar escrevendo as suas palavras. Olha só. Dói, ó. D com o Dó. E Dói. A palavra Dói tem um acento. Olha só. Então fica Dói. Quando você machuca o dedo, o que acontece? Dói. Nós temos aqui a letrinha. Letra D com A, Dá. D com O, Dó. Dá, Dó. Outra palavrinha. D com O, Dó. Dói. E as vogais? E, U. Dói, Eu. Ai, Dói, Eu. Dói, Eu. Nós temos também D com U, Du. D com A, Dá. Dói, Dá. Quantos amiguinhos nós temos que ele tem o apelido de Duda? D com O, Dói. E a vogal U, Dói. Eu dou aula para vocês. Olha aqui. D com E, Dê. D com O, Dói. Formando D, D, Dói. Então, nós temos muitas palavras que nós podemos escrever com a familhinha da letra D. Então, na outra parte que vocês deixaram do livro, vocês vão escrever palavras que comecem com a letrinha D. Eu vou colocar para vocês um vídeo agora como a próxima. Vamos aprender algumas sílabas feitas com a letra D? Sim! Com a letra D, podemos escrever as sílabas da, be, ti, do, du. Agora é a sua vez. Repita as sílabas com a gente. Da, be, ti, dó, du. Muito bem, bom trabalho. Agora vamos ver algumas palavras que podemos escrever com essas sílabas. Vamos começar com a sílaba Dá. O que é o que é? Começa com Dá e termina com Dó. Dado! O que é o que é? Começa com Dá, continua com Más e termina com Có. Dado! Damásco! Agora vamos usar a sílaba Dê. O que é o que é? Começa com Dá e termina com Dó. Dedo! O que é o que é? Começa com Dá, continua com Bí e termina com Tó. Dédito! Agora vamos usar a sílaba Dí. O que é o que é? Começa com Dí e termina com Má. Díia! O que é o que é? Começa com Dí, continua com Tó e termina com Má. Diploma! Agora vamos usar a sílaba Dó. O que é o que é? Começa com Dó e termina com C. Doce! O que é o que é? Começa com Dó, continua com Mí e termina com Nó. Dóminó! Agora vamos usar a sílaba Dó. O que é o que é? Começa com Dú e termina com Chá. Dúcha! O que é o que é? Começa com Dú, continua com Mí e termina com D. Dúende! Muito bem, bom trabalho! Agora vamos contar quantas sílabas tem a palavra Detetive? Sim! Um, dois, três, quatro! Muito bem, bom trabalho!